Conhece agora a história de duas mulheres, uma motorista de autocarro e outra operadora de empilhadeira e todas consideram o seu trabalho um sonho realizado. Apesar de enfrentarem preconceito pelo facto de serem mulheres, dizem-se orgulhosas do que fazem e apelam as outras mulheres a não desistirem da profissão que desejam por medo. Tradicionalmente, sempre foi difícil para as mulheres alcançarem cargos nos quais antes apenas os homens atuavam. Mas com o passar dos anos, a classe feminina tem atuado cada vez mais para impor a sua presença em todos os segmentos profissionais, que se diziam espaços para homens. Sónia Guiar é manobradora de empilhadeira e Águida da Costa é motorista de transporte público. Ambas seguem uma profissão que, em Cabo Verde, ainda é pouco comum entre as mulheres e considerada fora do padrão feminino. Eu tenho uma profissão de homem e de mulher. A profissão de mulher é a profissão de mulher esposa. Agora pergunto, qual seria a sua reação ao entrar num autocarro e encontrar uma mulher a ocupar o banco de motorista? Esta pequena passageira, ao deparar com uma mulher ao volante, a primeira reação foi questionar a mãe do lado se, de facto, é uma mulher que está a conduzir o autocarro. Afinal, seria estranheza ou encantamento? É que normalmente as pessoas não existem sempre um homem. Vou me dar para o entanto do outro lado. Mas o homem cantou e morreu, e fica encantada, não, não. Eu não tenho tudo o outro lado. Também explica-me a questão do porquê. Porque se o fome dos, o fome dos, o fome dos, o que é possível para nós. Então, nós a gente devem o professor, e o senhor, agora, se pode ter que ficar ali, e a gente devem fazer o que é, 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 e a gente devem fazer o que é. Porque se não há o tempo, é tempo de falar, não é a gente vai fazer o que é. E, gentilmente, a resposta da motorista. E, gentilmente, a resposta da motorista, Igual à Águida, Sónia Fidalgo vê a oportunidade de trabalhar como manobrista de impediadeira como um sonho realizado. Este é o lugar que Sónia escolheu estar. Superou os desafios e considera que conseguiu um lugar de sonho. O meu sonho sempre é para trabalhar naquela máquina ali, um bosta. Então, quando eu ia, eu pensava na fazinha carta. Quando eu fazia carta, eu sentia o salão. Então, quando eu fazia carta, eu me gosto de conduzir, eu me gosto de fazer manobras. Então, o meu sonho é realizar como era a coisa que ainda sonhava, que ainda gostava. Então, gente chega ali. Mesmo após décadas de progresso na redução das desigualdades de gênero, as mulheres ainda são objetos de discriminação. E a Águida lembrou de algumas situações desagradáveis que enfrentou durante o seu trabalho só pelo facto de ser mulher. Logo em vez, senhora Frank, mamei a pombáis de uma banana com o peixe, foi um bebê de lavercar. Eu posso subir na cara. Eu sou na cara, mas não tem que dizer. Eu sou de certa carta, amigo. Tem pessoas que realmente, o fato de terem nos vida, teve o abuso pelo facto de viver em mulher. Podia ler, desde o outro charme, ter o resto, para ter cuidado de novo. Boca forma de falar com a mãe e da falha com a mãe. Mas é uma coisa que me dá a forma de um que era passando por mim, já que essa coisa não se afetou mais. Apesar dos progressos, a sociedade ainda resguarda algum tipo de manifestação machista em diversos campos. E já deve ter ouvido aquela famosa frase, mulher é o volante, perigo constante, não é? Ou deixa o alinhão que está falando, ou não, é mulher, talvez deve ter sentido mais, mas perigo sente mais, ou não sei de responsabilidade. Entretanto, perguntamos a alguns homens o que pensam sobre o referido ditado popular. A Aguida não é a primeira mulher a trabalhar no transporte público. A empresa já havia contratado outros grupos de mulheres para o ofício de motorista. Ambas são mães e donas da casa e conciliam tranquilamente a rotina da família com a atividade profissional que desempenham no dia a dia. Orgulhosas do que fazem, deixam palavras de incentivo para outras mulheres que queiram seguir uma profissão, mas ressaiam-se acreditando que se trata de ofícios para homens. Sonho que não gostam, para nunca desistir nunca, para nunca se traz. Para morrer, nós é mulher, mas não tu consegue, diga onde que não crê. Nós, mulher, não pode estar onde que não quiser. Se você pode pôr ser pedreira mecânica, quando torcer o tipo que responde, basta ver o tipo que crê, e vestir na vó. Crítica sempre que existe. E também da faixa espera, tem 50, 100 ou 200 pontos. Ainda existem pessoas que dizem esse não é o lugar da mulher, que o lugar da mulher é na cozinha e em casa cuidando dos filhos. Mas essas duas guerreiras superaram os desafios e concederam que conseguiram conquistar um lugar de sonho. e provar que a mulher pode estar onde ela quiser estar.